Olá, meu nome é Silvio Celestino e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro O Líder Transformador, que eu vou lançar agora no começo de 2017. E um ponto fundamental que você precisa preocupar-se é que nem sempre um profissional que é bom na sua função será necessariamente um líder de valor. Então, um aspecto fundamental que nós vamos refletir no livro é quais são os erros mais comuns que ocorrem para um profissional que não está preparado a assumir um cargo de liderança. E é normal que uma pessoa que está na sua função operacional e ela se destaque seja vista como potencialmente um líder. Mas você deve pensar o seguinte, será que realmente uma pessoa que é boa tecnicamente vai conseguir ser um bom líder de pessoas? Porque quando você está na sua função técnica, você precisa ter muito conhecimento a respeito daquilo que você faz. Mas quando você passa para um cargo de gestão, então você precisa saber principalmente como que você seleciona pessoas, como você desenvolve pessoas e como você avalia pessoas. E isso nem sempre são informações disponíveis de maneira esclarecedoras para aqueles que estão indo para um cargo de gestão. Então, um aspecto fundamental que é abordado logo no início do livro é exatamente isso, que um profissional técnico não será necessariamente um líder de valor. E nesse capítulo eu vou mostrar para vocês quais são os cuidados que você tem que ter ao ser escolhido para quem você escolhe para uma promoção ou quando você é escolhido para uma promoção, quais são os cuidados que você tem que ter. Vamos em frente. Vamos em frente.